Estamos no Centro de Visitantes do Parque Estadual do Desengano, aqui no Horto Florestal Santos Lima, em Santa Maria Madalena. Hoje é sábado, 13 de abril de 2024. E no dia de hoje, nós comemoramos os 54 anos do Parque Estadual do Desengano, importante reserva de Mata Atlântica, que abrange os municípios de Santa Maria Madalena, São Fidelis e Campos dos Goitacazes. O Parque Estadual do Desengano foi fundado em 13 de abril de 1970. A sua sede administrativa fica no Horto Santos Lima, cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aqui temos fotografias do nosso fotógrafo Matheus Guinâncio, ele que é expert em registros da fauna aqui do nosso Desengano. São fotos lindíssimas. E aqui temos, ó, o talento atrás das lentes. Conheço o jovem que faz sucesso na fotografia de animais silvestres no Parque Estadual do Desengano. E durante toda esta semana, melhor dizendo, do dia 10 ao dia de hoje, 13 de abril, nós tivemos aqui, junto à sede administrativa do Desengano, que é o Centro de Visitantes, diversas atividades alusivas às comemorações deste importante pulmão verde, que é o nosso do Desengano, que representa importante bacia hidrográfica da nossa região. Guardo no seu interior espécies raras da nossa flora e fauna. Aqui temos, ó, tesouros do Parque Estadual do Desengano. Criado em 1970, o Parque Estadual do Desengano é a mais antiga das unidades de conservação estaduais. Com 22.400 hectares, abrange os municípios Santa Maria Magdalena, São Fidelis e Campos dos Goitacás. Ele assegura a preservação dos ecossistemas e sua integração com a diversidade sociocultural da região. Preserva espécies raras da flora e da fauna. Promove o desenvolvimento de iniciativas que conciliem a viabilidade econômica com a utilização racional dos recursos naturais. Estimula atividades de recriação, educação ambiental e pesquisa científica. No que se refere à visitação, estão sendo estruturados os atrativos, visando a promoção do lazer para os moradores locais e turistas. A aproximação da sociedade com a natureza e o incentivo ao desenvolvimento do turismo na região. Com o convite aos amantes da natureza, a exposição de fotos e tesouros do Parque Estadual do Desengano apresenta os principais atrativos, espécies e paisagens registrados sob o olhar da equipe do parque. Meu patrão Heron, tudo bem com você? Tudo bem. Parabéns pelos 54 anos do nosso PED, desejando vida longa. Eu que te agradeço por estar sempre junto com a gente. Me pegou aqui de quentinha na mão. Não tem problema algum. Mas olha, você está sempre aqui prestigiando a nossa unidade. Você está sempre levando o nome do desengano para as mídias, para chegar junto da população. Então, sou grato a você. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o nosso evento. Nós, como representantes, membros do Poder Legislativo, trazemos nosso abraço, nosso agradecimento a você por essa gestão que você faz, buscando resguardar este grande patrimônio que representa para todos nós o nosso Parque Estadual do Desengano. Grato sou eu. Heron Costa. Valeu, um abraço. Para o Serra News, registramos no Centro de Visitantes do Parque Estadual do Desengano, que fica no Horto Santos Lima, na cidade de Santa Maria Madalena, as comemorações pelos 54 anos de fundação do Parque Estadual do Desengano, importante reserva de Mata Atlântica, que abrange municípios de Santa Maria Madalena, Campos dos Goitacás e São Fidelis. Desde o dia 11, temos aqui no Horto Santos Lima, uma série de eventos com atividades relacionadas ao aniversário de 54 anos da mais importante reserva de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Esta área contém 22.400 hectares de densa floresta de Mata Atlântica, onde nós temos uma flora e fauna de altíssimo valor e importância para o ambiente de toda a nossa região, além de ser o Parque Estadual do Desengano, importante bacia hidrográfica das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. Com a imagem Nestor Lopes para o Serra News. Aniversário de 54 anos do Parque Estadual do Desengano. Santa Maria Madalena, sábado 13 de abril de 2024. E detalhe, importante destacar que o Parque Estadual do Desengano é a mais antiga reserva reconhecida pelo governo do estado no Rio de Janeiro. Importante destacar que o Parque Estadual do Desengano é a mais antiga reserva florestal reconhecida no estado do Rio de Janeiro.